E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Esse é o primeiro vídeo de uma série das últimas compras que eu fiz na E o Vídeo Levou. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando a próxima parte estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Esse é o primeiro vídeo de uma série em que eu vou mostrar as últimas compras que eu fiz na E o Vídeo Levou. Eu trouxe DVDs, Blu-rays e algumas memorabilias, digamos assim, da loja, que marcou muito a minha infância e a minha juventude. Então eu vou mostrar nesse vídeo algumas coisas bem raras e como está a loja atualmente. Como vocês podem ver, ainda tem alguma coisa, apesar de muita coisa do estoque ter sido vendida. Quando eu gravei esse vídeo, os filmes todos estavam por R$10,00 a unidade. Só que agora, a última semana, os últimos dias, eles estão fazendo por R$5,00. Qualquer filme por R$5,00 cada um. Eu não pude deixar de trazer para casa, pessoal, esses dois displays originais da 20th Century Fox Home Entertainment, na época que era Fox. E eles faziam esses displays para os pontos de venda. No caso, eles colocavam os filmes à venda. Eu acredito que caiba até VHS, porque eu coloquei aqui VHS, que eu vou mostrar para vocês. Mas tinha várias formas de expor os filmes. Tinha como colocar eles na capa e eles aqui na lombada. E olha só, pessoal, que achado. Também esse display aqui, eles me venderam por R$10,00. Um preço simbólico, esse display aqui, dupla face. Eu, inclusive, tenho esses filmes aqui na minha coleção, o Truque de Mestre e Frankenstein. Ambos lançados pela Play Art. E ele é automontável, pessoal. É uma recordação que vai ficar aqui para sempre da locadora. E o vídeo levou. E aqui também eu comprei esse livro sobre o Karandiru, que eu vou mostrar para vocês. Os filmes da Fox, ricamente ilustrados sobre a produção dos filmes. Mas os destaques são esses dois maravilhosos displays, pessoal. Pode colocar DVDs, pode colocar Blu-rays também. E pode colocar os filmes em VHS. Quando eu tiver espaço na minha coleção, o ideal seria colocar os DVDs da Fox. Eu separaria os filmes da Fox por ordem de lançamento. E colocaria todos os filmes da Fox aqui separados. Porque tem o logotipo da 20th Century Fox. É uma maravilha. E agora eu vou passar aqui mais perto, pessoal. Para vocês verem os displays, no caso, os displays montados. Como é que eles suportam, no caso, os filmes. Como eu disse, os filmes podem ficar colocados assim, pela lateral. Esse estojo aqui, como aqueles estojos de segurança, eles são um pouquinho maiores que os estojos tradicionais. Mas eu tenho aqui um Blu-ray, que tem um estojo tradicional. E vocês podem ver que tem um espaço de encaixe perfeito. Inclusive, a pessoa pode deixar, como eu deixei aqui, os filmes expostos dessa forma aqui. Ou então, pode deixar os filmes na sim, na lateral, que cabe, lógico, muito mais filmes. Como eu coloquei aqui embaixo, então, tem filmes de todos os casos dos estúdios. Inclusive, os da Fox. E olha só que legal, que charme, que fica na videolocadora ou no cineminha em casa. Esse display original da Fox. Com a montagem dessa forma pela lateral, cabem 21 DVDs. Como são três andares, cabem 63 DVDs no local. E é só escolher o filme da Fox e assistir. Eu iniciei colocando os DVDs alternadamente, entre parte da frente e lombada. Nesse caso, cabem cinco filmes em cada prateleira. Pode tirar os da lombada também e deixar mais um espaçamento entre eles. Aí também a pessoa pode variar. Do jeito que ela quiser colocar os filmes, é possível nesse expositor da Fox. Os filmes em Blu-ray também ganham espaço aqui no expositor. Inclusive, as lojas geralmente empilhavam os filmes que tinham iguais atrás. E colocavam vários aqui em filas. Que também pode ser feito. Empilhar e colocar os filmes atrás e a pessoa vai escolhendo dessa forma. Mas, particularmente, por não ter muitos filmes, o ideal é deixar todas as capas expostas mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os filmes que eu trouxe dessa minha visita, daí o vídeo levou. Eu vou começar com as fitas VHS. Lá eles ainda têm algumas fitas VHS. O preço dos filmes até a gravação desse vídeo é apenas R$10. Então eu trouxe essa daqui, da Cult Filmes. Que é um selo muito conceituado de filmes. Eles tinham coleção inteira, mas agora faltam muito poucos para acabar. E trouxe esse aqui da Warner, do Romero, com o Raul Giulia também. Que é um drama muito legal. As fitas estão bem novinhas. E eu trouxe essas duas dessa vez pra mostrar pra vocês. Também eu trouxe esse card aqui, pessoal. Que nada mais nada menos que um cartão. Pode ser de Dia dos Namorados. Ou festivar. Datas festivas. Enfim, que a Fox trazia. E no caso tinha um cartão na frente. E dentro era um filme de brinde. A pessoa podia escrever uma dedicatória. Eu acredito aqui que seja pro Dia dos Namorados. Por causa do filme. E vinha o filme na íntegra da Fox. Aqui dentro, nesse cartãozinho aqui. Nesse bolsinho. O DVD com o filme interinho. Às vezes até com os extras. Como se fosse um filme mesmo. E a pessoa podia dedicar esse cartão pra alguém que gosta. Seguindo aqui, vamos começar com os DVDs. Eu vou mostrar rapidamente. O DVD da Disney. Princesa e o Sapo. Pessoal, edição simples. Voltando. Todos os DVDs aqui. Blu-rays. Lacrados. Usados. Todos por R$10,00. Quer dizer, cada um por R$10,00. Então eu comprei essas raridades. Inclusive, esse aqui que tá fora de catálogo. Também tá R$10,00. Muita coisa lá fora de catálogo. R$10,00. Esse aqui, edição especial de O Grito. Era R$29,90. E foi R$10,00 também. Lacradinho. Com essa capa metalizada. Que eu acho muito legal. Outro filme aqui pra coleção. Outra indicação. Os Delírios de Consumo de Backroom. Também da Disney. R$10,00. Os Três Mosquiteiros. Também. Edição Ice Cream. Lançado pela Disney. Comprei esse aqui também. Caindo na real. Com a Neve Campbell também. Por R$10,00. Lançados pela Imagem Filmes. Comprei a agenda secreta de meu namorado. É uma comédia bem interessante. Recomendo pra vocês. Eu encontrei esse aqui. O Otário. No caso, foi lançado pela Continental. Me parece. Existe uma versão da Sony. Mas ela também é rara. Sony e Universal. Não me lembro. Não são raras. Maldita Sorte também. Da Sony. Eu trouxe aqui pra coleção. Trouxe também um senhor estagiário. Que eu não tinha em nenhum formato. Eu achava que eu tinha um DVD ou um Ray. Agora eu já tenho. O próximo é o bebê de Bridget Jones. Que faltava pra mim a coleção da Bridget Jones. Me parece que falta o primeiro. Mas eu acho que não. Não falta não. Eu tenho o primeiro. Me lembrei. Garçonete. Inclusive recomendo muito pra vocês. Uma comédia muito legal. Garçonete. Bem lightzinha. Bem sessão da tarde. Para a comédia romântica. Também espanglês. Todo mundo já conhece. Com Adam Sandler também. Não tinha na minha coleção. O Amor é Cego. Que eu tive há um tempo atrás. Acabei vendendo. Agora está de volta. E não sai. Vocês podem ver que eu trouxe também. O Amor é Cego. Na edição padrão. E nessa do Card. Os dois filmes são. Na verdade é o mesmo. A mesma coisa. Inclusive acho que os extras. São os mesmos. Mas vieram em embalagens diferentes. E eu gosto de guardar. Assim na coleção. Daqui a pouco eu mostro os DVDs. Os Blu-rays em 3D. Também esse aqui pessoal. Raridade com Marque da Cascos. Muito raro. Lançado pela Paris. Já saiu de catálogo. Lágrimas do Guerreiro. Carta para a Morte. Também é um filme de suspense. Lançado pela Swain. Comprei lá. O Mundo Perdido pessoal. Esse aqui é a versão em preto e branco. Digamos assim. Do Jurassic Park. É o primórdio assim. Do cinema. De efeitos especiais. O filme em preto e branco. Já existia Dinossauro e Stop Motion. No caso. Pânico na escola. Também. Aquele filme. Tipo. Não é todo mundo em pânico. Mas aquelas comédias de terror que mistura. Tipo o Mon Assassina. Que mistura terror e suspense. Muito legal. Eu não tinha na coleção. Para mim a coleção dos mortos-vivos. A volta dos mortos-vivos necrópolis. Eu tinha toda essa coleção. Acabei me desfazendo. E agora eu estou pegando de volta os mortos-vivos. Para eles ficarem completinhos. Outra raridade. Orquídea Salvagem. Lançada pela Fox e MGM. Também. Foi R$10,00. Pessoal. Eu estou mostrando aqui. R$10,00 cada um. Esse aqui. Para quem curte GFS. Esse aqui é White Boys. Também. Com parte do elenco. Eles fizeram uma outra série na MTV. E aqui tem uma temporada. Primeira temporada completa. Com os dois discos aqui. Também foi R$10,00. Esse também. Os Pequeninos. Com John Goodman. Uma parceria da Universal. com a Flash Star. Lançou alguns filmes. Inclusive em matinê. Uma sessão de cinema. Que eu já tenho na coleção. E esse aqui. Os Pequeninos. Também R$10,00. E ele ainda está lacradinho. Eu vou abrir para assistir apenas. Esse aqui. Onde estão as celebridades. Que eu até achei que era com tudo isso. De celebridade. Estava aqui em cima. Mas o filme. Na verdade. É uma paródia. Os um sósios. E não os atores verdadeiros. Inclusive. Eu não assisti o filme. Depois eu li com calma. Depois. Se vocês quiserem. Botar aqui embaixo. No comentário. Quem já assistiu. Se vale a pena. Se é engraçado ou não. Trouxe no escuro. Esse aqui também. Eu já assisti pessoal. Recomendadíssimo. O Sócio com a Whoop Goldberg. É um filme de 86 pessoal. É a Whoop Goldberg. Na mais bela forma. No mais belo humor. Que ela sabe fazer muito bem. O Sócio. Já é uma indicação. Foi o primeiro filme. Que eu trouxe. Já assisti. Esse aqui. Gatos numa roubada. Aquele típico cinema jovem. Aquele filme. Tipo. American Pie. Da vida. Eu curto também. Então. Tá aqui na minha coleção. Inclusive. Eu acho que isso aqui. É até raro. Porque é uma das primeiras edições. Da Colúmbia. Em DVD. Então. Eu trouxe aqui. Da minha coleção. O próximo filme. Segredos de uma novela. Novamente com a Whoop. Eu sou muito fã dos filmes dela. Gosto das comédias. Tudo que ela fez. Eu gostei. Já assisti. Esse eu tinha apenas em VHS. Então. Eu já trouxe. O DVD lançado. Pela Paramount. E para. Combinar com o meu display da Fox. O Cocoon Regresso. Falta o primeiro ainda para mim. Só que eles já tinham vendido. Então. Eu estou aqui com o segundo. Esse aqui. Lançado pela Fox. Ele não tem extras. É bem. Uma edição bem simples. A Grande Barbada. Outro também. Foi uma Grande Barbada. 10 reais. Esse filme aqui. Até. Chatinho de encontrar. Pelo menos. Até nesse estado. Bem bom. Na capa. Com Richard Dreyfuss. Outro filme. Com a Celine. Com a Celine Dion. Com a Whitney Houston. Falando de amor. Que inclusive. A trilha sonora. Foi muito tocada. Na época. Isso aqui. Estamos falando de 96. Mais ou menos. Waiting to Exale. É uma música. Tocou bastante na rádio. Pelo menos aqui em Porto Alegre. E é tema desse filme aqui. Que o elenco feminino. De primeira. Pessoas. Assim. As mulheres cantam. Que é uma coisa de louco. A Princesa Prometida. Essa edição. Lançada pela NBO. A Editora. Eu tenho também. Essas edições. De revistas. Enfim. Que o Serrara. Também. Eu trouxe. Por 10 reais. Também. Outro filme. Que sai. Por meio do convencional. É Lay Story. Com Steve Martin. Que eu conheci. Apenas do VHS. Eu nem sabia. Que existia. Que existia. A edição em DVD. Então eu trouxe. Inclusive o VHS. Tem um fundo. Parecido com esse. E a foto dele aqui na frente. Então tem. L.A. Store. Outro para as partes. Do festival de besterol. E mais. Para aquele saudosismo. Do Chris Farley. Que faleceu. Mong Lloyd. Eu já tenho essa comédia. Um pouquinho fraquinha. Eles tentaram pegar a onda. Da época do Debbie Lloyd. O título em português. Até imita. Mas em inglês. É Tommy Boy. Não tem nada a ver. E eu trouxe aqui. Para a coleção. Lá. Como o vídeo levou. Outro aqui. Robin Williams. Que eu não tinha ainda na coleção. Também recomendadíssimo. Um drama misturado. Com o jeito de Robin Williams. Fazer filmes. Patch Adams. Bem. Bem conservadaço. Por 10 reais. Pessoal. Aqui para a minha parte. De filmes nacionais. Cinco vezes favela. Agora por nós mesmos. Ainda lacrado. Um documentário. Ou um filme de ficção. Eu acho que é um filme de ficção. Não. Cinco filmes de ficção. Com 20 minutos cada um. Esse acho que é o segundo volume. No caso. Eu acho que tem cinco vezes favela. Coloque aqui embaixo. Nos comentários. O que vocês acharam. E finalizando. O festival de Cândis. Pessoal. Lançado pela Paramount. Também 10 reais. Raridade. Absoluta. Aqui na coleção. E eu também trouxe. Pessoal. Esse livro. Lá. E o vídeo levou. Tinha livros. Que eles emprestavam. Inclusive. Livros. Tudo sobre cinema. E eles também tinham alguns à venda. E eu trouxe esse daqui. Acho que também foi 10 reais. Sobre o filme Carandiru. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. É um livro totalmente ilustrado. Ele tem fotos assim do filme. E tem muitas informações. Sobre bastidores. Sobre os desafios. Os desafios da filmagem. Sobre o diretor Hector Babenco. Sobre a reprodução. Inclusive. Acabando com a magia do cinema. Boa parte do filme foi gravado nos estúdios Veracruz. Então eles reproduziram as celas lá dentro do estúdio. E gravaram lá dentro. Outras celas. E outras cenas. Foram reproduzidas no pavilhão 2. Lá do complexo prisional do Carandiru. Que na época estava prestes a ser desativado. E implodido. Inclusive era só o pavilhão 2 que eles tinham acesso. O resto dos pavilhões ainda tinham alguns presos na época da filmagem. E esse livro conta tudo. Eu não cheguei a ler todo o livro. Mas eu vi essa parte que eu estou contando aqui para vocês. Inclusive mostra as cenas de figurantes. As cenas. Enfim. Todos os bastidores. Tudo o fazer do filme. Está aqui nesse livro ilustrado. Que eu encontrei lá no meu vídeo. E o meu vídeo levou também. Um super achado. Eu que sou fã de cinema nacional. E tenho esse filme aqui na minha coleção. E agora o livro sobre o filme. Eu trouxe também 3 Blu-rays 3D. Inclusive um deles aqui está lacrado. Que é esse aqui. Inclusive foi parte da Espaço Vídeo. Que foi uma rede de locadoras. Aqui de Porto Alegre. Que fechou. E boa parte do acervo foi para... E o vídeo levou. Para no caso vendas de originais. Aqui é o sistema de segurança. E com certeza eu vou guardar. Porque eu já comprei algumas coisas. Na época que a Espaço Vídeo estava aberta. Inclusive esse aqui eu achei bem legal. Essa capa. Isso aqui filme. Isso aqui pessoal. Nada é mais. Que tipo de um jackass. É só dentro de bicicleta. Eles pulam de um lugar para outro. De uma bicicleta. O filme em 3D. Porque é 3D. Eu vou falando já para vocês. Que eu já dei uma espiada nesse filme antes. De comprar. Ele mistura cenas filmadas em 3D. E as outras são convertidas. Então o resultado final é aquela coisa. Mas vale a pena ter como registro. Agora tudo que é filme em 3D. Também eu vou querer ter na minha coleção. E esse é um deles. Claro. Dependendo do preço. Falando em 3D. Esse aqui. Virginia 3D. Eu não sei se é esse filme que veio com defeito. Vocês podem botar aqui no comentário. Por favor. Quem já viu a versão em 3D. O pessoal não tem 3D nenhum. Simplesmente o aparelho reconhece. Que é um DVD. Um Blu-ray. No caso em 3D. A televisão também. Tudo fica ativado no 3D. Mas não tem 3D nenhum. Coloque aqui embaixo nos comentários. Se é defeito do disco. Mas não vou trocar. E o último aqui. Que funcionou muito bem. Obrigado. E o 3D. Foi o Poltergeist Fenômeno. Essa edição estendida. Que é a edição dupla. Inclusive eu já tinha o filme simples. Na minha coleção. E aí então eu resolvi colocar os dois juntos. Para ficar dupla bonitinho. Também saiu 10 reais. E não percam no próximo vídeo. Mais compras. Então se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica. Nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas. Nas redes sociais. E se der um tempinho. Dá uma olhada a sua direita. Que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá. Tchau. Tchau.